A do ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, pra comentar o jogo. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. Vamos torcer pra ser um bom jogo, pra que os times tenham uma boa postura em campo e se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui hoje. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados, a fim de jogo. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Dá a bola de graça! Olha que bola enfiada! Olha só o gol! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! Olha no replay! Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E que finalização, Vilani! Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Vamos lá! Tocou e olha só... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fica com a defesa, bola interceptada. Olha o ataque, pode vir perigo. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Bate para o gol, bola fácil para o goleiro. Retorna a bola. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa está fechada, falta espaço. Tabela de volta. Bota a ordem, rouba numa boa. Ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo. Olha só, para fazer. Gol! De quem segue atacando, ampliam a diferença para dois gols. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Podemos ver agora o gol por outra tomada. Distribuindo bons passes, bom jogo. Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia! Intervalo de jogo, por enquanto no placar 2 a 0. Tem toda a segunda etapa por vir. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito. Olha lá atrás, está fechado. Falta perigosíssima, dá para bater dali. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Subiu, saiu, passa sobre o travessão. Que falta foi essa, Caio? Cobrança muito bem feita, Vilani. Um pouquinho menos de força. E essa bola entrava. E aí E aí É uma bola de presente. Falta objetividade no ataque. A diferença é grande no placar tic-tac. O tempo passa. É para fazer e diminuir. Gol! Está jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Está muito a gosto. Pegou a bola. Deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Isso eu gostei. A Rojivó. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Dali pode até cruzar. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina a toca, não está mais comigo. Futebol bonito de assistir, né, Vilani? Toque de bola com objetividade. Direção ao gol. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Instante final. Não tem nada definido. Tudo aberto. Um, dois. Recebe e devolve. O torcedor na arquibancada se agita, grita, acredita no empate até o final, Caio. E com a força que vem do torcedor, dá pra sonhar com esse empate, sim. Contra o placar, contra o relógio, descendo pra buscar o empate. Cara a cara pra empatar. Galbate na hora do chute, que espetáculo. Salva a defesa. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Desce no contra-ataque. Pode vir, bola cruzada. Fim de papo. O fator casa não ajudou. Eles saem de campo com a derrota. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição pra esse grupo.